A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Linkio e eu trago o projeto Eco Company que visa recolher resíduos sólidos nas cidades de Maputo e Matola. Eu trago-vos o projeto Eco Company, que ele visa essencialmente melhorar a gestão de resíduos sólidos urbanos, Maputo e Matola. Como é que isto vai ser feito? Através da coleta, da separação, produção de compostagem e venda. Conto com a partir de catadores de lixo, munícipes, municípios e empresas que já atuam no ramo. Em princípio, pretendo pôr a empresa a funcionar ou o projeto a funcionar no Maputo e Matola. para mais tarde, quizá, pelo país todo. e os riscos ou as dificuldades que sobressaltaram a primeira foi a dificuldade para reeducar a população, né? Não poder respeito à separação do lixo. Contudo, não é algo impossível. Sei que vai ser uma luta, mas estou pronta. E a outra é os concorrentes, que neste momento são as empresas que já fazem a coleta de lixo. Mas sei que elas, as empresas que recolhem, recolhem e depositam nas lixeiras já oficiais. Eu pretendo recolher, separar, produzir o composto e vender. Para isso, conto com o apoio da SuperMentors, pelos meus cálculos, num valor aproximadamente de 8 milhões de militares. Este valor vai destinar-se a compra de equipamento, máquinas, materiais, aluguer num espaço e pagamento dos salários numa primeira fase de pelo menos 5 ou 6 meses. Teve alguém que lhe ajudou a fazer esses números? Os 8 milhões? É um exercício pessoal? Teve alguma assessoria? Eu pesquisei alguns valores, alguns preços e também tive a ajuda de um orçamentista. Já teve contacto direto, pessoal, com os catadores, com as várias partes envolvidas neste negócio. Os destinatários do produto final, a quem vai vender. Com os catadores de lixo, tive o contacto para saber a que preço que eles vendiam e o que é que estão a coletar. De onde é que surgiu esta ideia e já fizeste algum piloto para ver o composto final, se resulta, não resulta, como é que é? A ideia surgiu porque há muito lixo e eu acredito que ele pode ser aproveitado. E vi vários depoimentos. Portanto, a tua ideia é só aproveitar a parte mais orgânica? Não é papel, não é plástico? É tudo. Tudo. E quando dizes composto, é para que finge qual é o objetivo final? Para empresas, indústrias agrícolas. Para ser usado como adubo. Como adubo, exato. Como fertilizado. Para isso, eu estive a pesquisar sobre como acelerar o processo. Qual é o teu background? Nunca trabalhei nessa área. Sempre. Sempre fui bancária. A minha preocupação é a nível do processo de processamento. Não resta dúvida que vai gerar muito intriga. Qual é o impacto? Qual é o número de pessoas que está a pensar? Qual é a tecnologia que vai trazer? Qual é o local onde vai poder processar? O próximo passo depois é tentar mapear. Este lixo deriva-se em 3, 4 tipos de lixo. Plástico, vidro, papel e biodegradável. No teu plano de negócios, uma das componentes que está contemplada é o biodegradável. Do qual tu queres transformar em adubo. Os outros não estão contemplados aqui. Portanto, eu sei que há um plano para isso. Mas eu, se calhar, iniciaria por começar com um. Identificar um destes que, de facto, vai resultar. Iniciar com um e depois poder contemplar os outros. Para entrar com um performance, Obrigado.